Tcharam! Olá pessoal, tudo legal com vocês? Hoje eu palhaço de Tchucco vou entrar nesses desafios aí da internet. Eu vou falar em Water Bottle Flip. Aí está minha produção, minha mini production. Oi gente! Water Bottle Flip, ou seja, tcharam! Desafio da garrafa de água. Eu vou acertar na primeira. Quer ver só? Atenção! Aaaaaah! Na primeira! Eu falei? Atenção! Agora na segunda. Inacreditável! Terceiro! Foi quase! É muito legal esse desafio. As pessoas têm feito esse desafio da mais diversa forma possível. Pega e joga, e a garrafinha tem que ficar em pé. Normalmente as pessoas jogam em alguns lugares diferentes. Tipo na cabeça, assim. Tcharam! Você não consegue dar em cima da mesa, vai conseguir. Tá pegando minha cabeça? Fala nisso! Tá! Atenção! Um, dois, três, na cabeça! R Evolution! Que isso recuperou. Foi! Ela foi embora! Foi embora! Ela fez aquela batida! Normalmente as pessoas usam esta garrafinha, que é a garrafinha tradicional de água. E eu vou tentar correctamente. Foi quase! R 1500 $3 Essa garrafa está meio com o pé torto. aqui já, a gente deu umas treinadinhas com ela, e ela acho que é meio mole de um lado e ela está meio esquisita, mas mesmo assim ela para, water bottle flip, ó, eu gostei disso, volta aqui, eu vou fazer de umas formas bem diferentes, vocês vão ver só, opa, três vezes em seguida sem errar, uma, 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 a garrafa, garrafa, é que velha aqui, Opa! Opa! Ah, eu já dei como ele estava relaxado. Vou pegar um capinho para o meu botão. Vai, vai! Vai, vai! Uma! Duas! Três! Vamos ver como é que é você. Três! Bate o recorde mundial! Vou tentar! Com a garrafa amassada. Vai lá filha, vamos ver. Pode ficar aqui. Vai! Melhor! Eu vou errar! Vai, quero ver! Ah, eu vou tentar com isso aqui. Pronto! Uma garrafa maior! Atenção amaciante! Não vou deixar de lado para mostrar para o padrão para vocês. Opa! Desconhecação! Abacadá! Sim, sobe! Cai na casa! Pi-pi-pi-pi! Desconheca, meu filho! Vai! Vai dar uma raiva! Uau! Ó! Vai sumir! Uau! Uau! Não gostou? Não! Estou ligada! Uma garrafa cor. 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 Agora é uma garrafa de Flu. Acredito! Aqui, senhor! Você tem que fazer isso ou às vezes, não do servo! Agora é só! Mas agora, o desafio maior, senhoras e senhores, com vocês, Water Bottle Fly Big Challenge! Ai, quase quebra! Meu Deus! Oiêêêêê! Eu sou a gente desde o primeiro lugar. Vai fazer um cobrador daqui. Vai quebrar mesmo? Eu vou tentar uma vez aqui nessa mesa, com todas essas coisas assim. Water Bottle Fly! Vou dar uma goisada. Atenção! Vai! A mesa quase quebra! Water Bottle Fly! Atenção! Se consegue! Vai quebrar a mesa! Water Bottle Fly! Vai dar certo! Agora vai! Water Bottle Fly! Por favor! Agora aí! De novo! Water Bottle Fly! Aaaaah! Consegui! Para você! Está aí na sua casa! Se eu acertar! Eu quero que você deixe uma curtida! Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do palhaço Tchutchuco! Não, não vai dar coisa! Não, não vai dar coisa! Curtiu! Se inscrever e deixar o... Não! Ativar o sininho! Não! Se inscrever! Meu canal está na descrição! Ah! Ah! Está para isso! E se inscreva também no canal da minha filha Alice Payo! Vai estar aí na descrição! Agora! Vou acertar para você! Para você fazer tudo isso! A última! Se eu acertar você se inscreve! Deixa o sininho! Deixa não! O sininho já está aí! Você se inscreve! Ativa o sininho das notificações! Deixa um curtir! E se inscreve no canal da Alice Payo! Atenção! Water Bottle Fly! Water Bottle Fly! Water Butter Publica Peguei o tempo Water Butter Heavy Só pra você se inscrever, deixar o curtinho E alguns dias de notificação Essa água tá tampada Ainda bem que tá tampada Porque essa água tá muito suja Tchau pessoal, até o próximo vídeo Minha filha vai tentar agora Vem filha tentar você Vem filha aqui Olha aí Muito bem Obrigado 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma